Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma bolsinha super fácil e rápido, usando retalhos de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Vamos aprender? Para fazer a base decorada, cortei uma vez o tecido na medida de 20 cm por 14 cm. E para decorá-la, vou usar retalhos de tecido de algodão. Posiciono o primeiro no meio, com o lado direito virado para o lado de cima, alfineto para não sair do lugar. O segundo, coloco o direito com o direito do tecido, rente na lateral, costuro com a distância de um pé de máquina, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Costuro apenas o tamanho do tecido de baixo. Esses retalhos são sobras de trabalhos, então, tenho vários tecidos de tamanhos e formatos diferentes, mas todos dá para você reaproveitar. Viro com o lado direito virado para o lado de cima, vinco na costura, alfineto para não sair do lugar. Desse jeito, o trabalho todo fica certinho. Vou encaixando os retalhos, eu prego no sentido horário, sempre direito com direito do tecido, rente na lateral, e sempre costurando o tamanho dos tecidos de baixo. Esse jeito de reaproveitar os retalhos de tecido é uma técnica que se chama crazy, ou crase, se você preferir. Fica super bonito e dá para reaproveitar retalhos pequenos, de formatos diferentes, que geralmente não dá mais para usar. Faça esse processo até terminar todo o tecido da base, sempre arrumando para o tecido ficar certinho e alfinetando para não sair do lugar. Quando terminar, vira com o lado avesso virado para o lado de cima, corta todo o excesso dos retalhos de tecido, deixando rente na lateral do tecido. Olha só que lindo que fica! Na lateral com 14 cm, vamos pregar um zíper com 15 cm, posiciono o zíper com o puxador virado para o lado de baixo, rente na lateral, costuro. O pezinho da minha máquina de costura é o pezinho próprio para zíper. Se você não tiver, você pode pregar com o prezinho da máquina, fica um pouquinho longe a costura, mas também dá certo. Uma outra observação importante é deixar as latinhas do zíper rente na lateral do tecido, para cortar quando terminar a costura, para não ter perigo depois de costurar por cima e reventar a agulha. Para o forro, cortei uma vez a medida de 20 cm por 14 cm, posiciono a lateral de 14 cm sob o zíper, costuro, costuro, viro o forro, agora vamos pregar a outra lateral do zíper. Posiciono rente na lateral do tecido, costuro. Se você preferir, você pode já colocar a lateral do forro sob o zíper e fazer apenas uma costura. Coloca a outra lateral de 14 cm do forro sob a lateral que a gente acabou de costurar e costura. Abre o zíper, vira com o lado direito virado para o lado de fora, arruma o forro para ficar para o lado de dentro. Agora, vamos fazer uma costura, para não ter perigo do zíper ficar pegando na lateral do tecido na hora de abrir e fechar. Com o zíper aberto, costuro uma das laterais, começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Faço o mesmo do outro lado. Viro, arrumo o forro, deixo o zíper no centro, fecho o alfineto para não sair do lugar. Corto a parte de baixo do zíper, deixando rente na lateral do tecido, cortando também a latinha para não ter perigo depois de costurar sob ela. A parte de cima, eu abro o zíper, corto o excesso, deixando rente na lateral do tecido, junto o zíper, costuro. Para a alcinha, cortei a medida de 26 cm por 6 cm, dobro aproximadamente meio centímetro de cada lateral, dobro ao meio, costuro. Vou dobrando e costurando. Coloco o zíper para o lado de baixo, uno as pontas da tira, posiciono no meio do tecido e costuro, corto o excesso. Para dar acabamento nas laterais, cortei o viés com aproximadamente um centímetro a mais em cada lateral, abro uma das laterais do viés, posiciono rente na lateral do tecido, costuro sob a dobra do viés. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Viro com o zíper virado para o lado de cima, fazendo essa costura, as laterais do viés já ficam certo, dobro o viés sob a costura que acabou de fazer e costuro. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Faço o mesmo do outro lado. E ficou assim a nossa bolsinha. Olha só que linda e delicada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.